No trabalho de resgatar as canções do Reginaldo, essa não podia ficar de fora. Lembro com muita saudade daquele badinho, onde a gente dançava bem a carratinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Você com um laqueiro, um cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas, eu era raposa, você era as suas, eu sempre querendo o teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza, que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava três, a mimúcio, eu lhe apertava e olhava seu bruxo, beijo no corpete, querendo pular. Eu todo cheiro alancar, se você é a chanel, eu era o menino mais fácil e em papel, de homem terrível, só pra lhe guardar. E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas, Eu era raposa, você era as suas, eu sempre querendo o seu beijo roubar. Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza, que no fim do baile, na minha lambreta, com o tempo e pra casa, eu ia te levar. E ao chegar em tua casa, em frente ao portão, Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão, Com medo que o fego pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava, Foi dos muitos conselhos que tua mãe te dava, Que é um que dizia, só depois de casar. E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas, Eu era raposa, você era as suas, Eu sempre querendo o teu beijo roubar. Por mais que você se esquivasse, Eu tinha certeza, que no fim do baile, na minha lambreta, Aquele corpo bonita, ia me abraçar. Tudo que a gente dançava, Tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas, Eu era raposa, você era as suas, eu sempre querendo o teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza, Que no fim do baile, na minha lambreta, Aquele corpo bonita, ia me abraçar.